Vamos saber um pouco mais sobre a aviação aqui com o comandante Matheus Rodrigues. Estamos em um hangar muito especial, o hangar da Iturfly aqui em Cachoeiro de Itapebirim, no aeroporto de Cachoeiro. Bom, Matheus, primeiramente queria que você falasse para a gente o que vocês estão trazendo para o empresário, principalmente o empresário do Marbre Granito, que é uma das economias mais pungentes aqui da nossa região e do Espírito Santo. Uma aeronave moderna, segura. Fala para a gente que aeronave é essa. É, Ramon, esse daqui é o Cirrus, o SR-22. Ele é o modelo que conta com paraquedas balístico. Então ele tem paraquedas que saem de dentro da aeronave e protege todos os ocupantes em caso de emergência. É um avião versátil, ele pousa tanto em pista de terra quanto o asfalto, o grama, ele opera bem. E questão de tecnologia também, é um avião super moderno e é feito também para o piloto proprietário. Então não é um avião que é difícil de pilotar. Então é uma máquina assim, bem avançada, porém é simples na pilotagem. O que você pode falar um pouco mais para a gente sobre a autonomia de voo, alguns detalhes mais técnicos aí para quem já entende de avião e está querendo trocar de aeronave ou adquirir mais um? Sim. Esse é um avião que ele tem 7 horas de autonomia no seu modo mais econômico e também ele voa a 180 nós de velocidade. Então é um avião rápido e também com autonomia muito boa. É confortável, tem ar-condicionado. É um avião que você entra nele, faz um voo longo, sai bem confortável depois dele. Não sai aquele negócio de dor nas costas, nada. Sai tranquilo para o dia a dia. Vocês dão uma consultoria, vocês dão um treinamento para adaptação a essa aeronave? É, depois que você adquiriu a aeronave, a Cirrus vai dar um curso de 10 horas que você faz com o instrutor certificado. É necessário já ter a carteira de piloto e tal. E aí você faz um curso de transição nessa aeronave. Então 10 horas de voo que você vai sair ali safo e especialista na máquina, vamos falar assim. Ok, Matheus, por que eu deveria escolher um avião desse, além de possibilitar agilidade para me deslocar, aumentar meus lucros, minha possibilidade de atender novos clientes? O que você gostaria de destacar como comandante, como piloto? Por que eu deveria comprar um avião desse? É um avião que tem um baixo custo operacional. Ele te dá uma versatilidade muito boa em operações assim de, estamos aqui em Cachoeira, uma pista de minério, então você sai daqui e pousa diretamente na sua mina, ou então na sua fazenda, diretamente no seu compromisso, você tem que ficar fazendo escalas. Então a questão da agilidade e também na questão do baixo custo operacional que essa aeronave tem. Ok, muito obrigado pela entrevista. Agradeço. Conversamos aqui com o Matheus Rodrigues, ele é comandante, piloto de aeronave desta em especial, desta Cirrus, e você é convidado agora a ver um pouquinho mais do interior dela, do conforto, e os contatos estão no vídeo. Venha, conheça, visite e principalmente pilote um avião desses aqui. Obrigado, viu, Bruno? Valeu, obrigado, amor. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto